Segue vídeo de fleque com grau, e outro grau considerável, esse aqui multifocais, grau de miopia alto, menos 3,25 no olho direito, menos 1,75 no olho esquerdo, adição de 2,5, então tá aí. Eu acho que chegamos no limite mesmo, não conseguimos fazer além de 3 graus de miopia, porque realmente as espessuras de borda começam a aumentar, e quando são multifocais, elas ficam um pouquinho mais grossas ainda, e aqui mais um complemento, são lentes Transition, são lentes que escurecem no sol, que normalmente elas são 20 a 30% mais grossas que as lentes Aruera Incolor. Olha o grau de 1,75 como é aceitável, como a gente fala que até 2 graus fica ótimo, agora quando o cliente quer que a gente tente, a gente analisa, vê todas as medidas, e a gente arrisca fazer. Nesse caso aqui deu um pouco de trabalho, realmente, principalmente os acabamentos, na hora de rebaixar, eu sempre falo, 80% dessa montagem é feita manualmente, quer dizer, por máquinas, olha aqui, inclusive tivemos a perda de uma lente, que o acabamento não ficou tão bom, e 80% é feito por máquinas, e os outros 20% nós temos que ficar rebaixando as lentes. Vamos rebaixando, rebaixando, às vezes esse rebaixo aqui, ele precisa ser aprofundado, olha aí a canaleta, como ela fica mais visível, a gente tem que fazer todo esse rebaixo, deixar uma pontinha bem fina. O rebaixo é feito na parte superior, vou tentar mostrar aqui, e às vezes como tem que aprofundar um pouco mais, para tentar deixar isso aqui o mais fino possível, ele acaba ficando visível na parte externa, e aí não fica esteticamente tão bonito. Então pedimos para que fosse feita outra lente do olho direito, por isso que eu falo que demorou um pouquinho mais, e agora sim, chegamos na perfeição para este grau. Os clientes precisam entender da dificuldade que é se fazer um fleque com grau, muitas óticas nem pegam para fazer, os que pegam não divulgam, porque realmente nós estamos nos especializando nisso, e atendendo o Brasil todo. Então está aí, 3 e 25 lentes multifocais também, requer muito ajuda do cliente para nos enviar medidas, fotos, para analisarmos todo o processo, para depois começar a confecção. E aqui, lentes transition, então material hardware, transition, super resistente, chegou na mesma curva, nada de adianta fazer uma lente plana, que normalmente os graus de miopia, as lentes são bem retas, e a armação abre. Isso aqui não, manteve o mesmo grip do óculos original. Então o cliente pode fazer atividade física, pode usar de forma casual, olha a transparência desse antirreflexo que nós utilizamos, ele é super fácil limpar e do repelente. Proteção contra a luz azul e bem transparente, então por mais que tenha aí quase o dobro de diferença de um olho para o outro, a aparência do olhar fica bem igual, não muda. E o mesmo grip do óculos original, olha aí, não precisa, esse óculos aqui tem que colocar no rosto e ele tem que ficar. Não pode curvar, não tem ajuste. É um óculos que foi feito para ser feito assim, nessa curvatura. E deu certo. Colocar no simulador para mostrar, né, que é a grande vantagem da lente transition, ainda mais num grau como esse. Você aguarda alguns segundinhos, ela recebe a luz do sol, ou aqui está recebendo essa radiação, essa, eu diria que é essa luz ultravioleta, e as lentes escurecem. Quanto mais tempo eu aguardar aqui, mais elas escurecem. Aí fica como se fosse um óculos de sol. Para esse cliente vai ser indispensável. Ele vai ter a correção do grau de miopia, vai ter a correção do grau de perto, ele vai ter uma lente que escurece e clareia, um óculos extremamente exclusivo, que dificilmente se vê por aí, né, os que nós estamos fazendo, são os únicos que eu tenho visto, e estamos nos desafiando para fazer graus mais altos. Mas eu tenho que ser sincero, para o FLEC, não tem como ser mais que 3 graus. Senão, realmente, a gente acaba tendo esses problemas, que isso, infelizmente, faz parte. A gente tenta deixar o serviço mais perfeito possível dentro das limitações que é fazer um FLEC. Mas está aí. O importante é entregar o mais perfeito possível, e esse ficou. Esse realmente ficou, atendeu todas as expectativas, os acabamentos aqui, principalmente no rosto. Olha a lente como já começou a clarear um pouquinho. Não se percebe nada, os encaixes ficaram todos escondidos na parte superior da mação. Os cuidados na hora de limpar, é o que eu sempre falo, é um óculos de grau, é um óculos de sol, lavar com água corrente, tem que ser. Mole o óculos, abre a torneira, molha, 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 faz uma espuminha com detergente neutro, os líquidos que a gente fornece, enxágua novamente, deixa secando em cima de uma mesa, depois você vem com as flanelas de limpeza seco, só para fazer um polimento. Se no dia a dia está usando, quer para algum lugar ou outro, carrega essas flanelas no bolso e aí você pega, tira, limpa. Essas flanelas, se elas não estiverem expostas, pegando poeira, você guarda elas no bolso ou na caixinha e pode usar constantemente para limpeza seco, suor, areia de praia, aí antes de passar a flanela, você lava. Água corrente, enxágua, molha, molha na parte interna, faz aquela espuminha com os dedos, usa um lenço de papel para secar, e depois as flanelas de limpeza seco. Os próprios fabricantes também, dos antirreflexos, mandam essas branquinhas, mas essas tem que tomar mais cuidado ainda. Essas flanelas que nós fornecemos, elas tem essas micro porinhos, que às vezes o pó fica por baixo, mas é bom sempre deixar guardadinho. Então está aí, mais um fleque com grau, mais um desafio aceito e conseguimos atender mais um cliente. Com tudo do melhor aqui, multifocais, aruair, que é um material inquebrável que consegue chegar nessa curva, transitions, anti-reflexo de qualidade, no fleque, que é uma exclusividade.